Tiaguinho, o aventureiro! O nosso aventureiro alimentou cervos. Normalmente de coloração parda, patas compridas, cauda curta, muito ligeiro e tímido. Possui galhada simples ou ramificados. Galhada é o que chamamos de chifre. Vive em rebanhos, nas florestas de todos os continentes. Com exceção da rena, todas as fêmeas dos outros cervos não possuem galhada, erroneamente chamados de chifres. Normalmente silencioso, mas em algumas espécies, o cervo macho berra durante a época de luta e acasalamento. Veja mais no DVD Tiaguinho, o aventureiro! Uma aventura com os animais selvagens! Tchau, tchau!